Está ao vivo Pessoal, quem não veio, perdeu, ficou coçando em casa, assistindo Netflix, assistindo Pantanal, assistindo Edir Macedo Mas quem veio, curtiu demais, dá conta Hoje foi a estreia do ensaiamento, vai bater proje aqui nos palcos da companhia do rock Olha aqui, aí Meu Deus, meu Deus Meu Deus, eu fiquei tão feliz quando esse homem chegou, que ele chegou, eu estava lá fora fumando Flávio, só que tu, obrigada por ter entrado, eu estava lá fora fumando Aí o Moisés, né, que é o colaborador aqui da companhia do rock, falou assim, Patti, um cliente seu Um cliente estava te procurando De Costa Eu já vi, foi assim, é o Bruno Esse cara, gente, é meu parceiro, já tem um ano e pouco, se não sei Já participou do Por Fala em Outoral, no comecinho, com a banda Ô Leopardo, não é isso? Era um duo Isso, em 2021 a gente lançou o Mundo Selvagem EP E aí agora nós estamos com a formação completa aí pra fazer show Estamos com o show agendado aí dia 21 aqui no Armazém do Rock E também Gente, eu já fui promoter do Armazém do Rock Armazém do Rock não existe mais Toma uma skaterinha Deixa eu contar pra vocês Armazém do Rock não existe mais Companhia do Rock Companhia do Rock, desculpa Companhia do Rock E aí nós fomos um show marcado aqui na Companhia do Rock no dia 21 de agosto Remarquei E tamo aí pra fazer show aí É dia 21, né? Dia 21 de agosto Dia 21 E tamo aí marcado no domingão, dia 21 de agosto Pra ajudar a galera a fazer o Rock BH Autoral aí Nossa, que tá fritando o pós-pandemia aí Exatamente Banda ou Leopardo já participou do Por Falar em Autoral Bruno é meu parceiro Já ouro, já participei de dois No videoclipe lá No videoclipe The Beer House The Beer House Quem ainda não assistiu vai lá no YouTube Na hora que eu subir Seja sol, seja lua Exatamente Ô Maguinha, você tem que vir aqui, viu? Sai desse buraco aí, dessa cidade, vem cá Maguinha ou também Ele é músico também Porque é baterista Seguinte, vamos falar um pouquinho do Leopardo Sim, sim Tá? Bom, pode falar? Por favor Bom, galera Leopardo Vocês estão... Maguinha, como é que tá o som aí? Porque eu tinha baixado pra poder Fazer a captação dos áudios Me fala como é que tá o som Vamos ver... Pode falar Bom, galera, é o seguinte Aqui é Bruno Moreira Da banda Leopardo do Belo Horizonte Nosso sonho é o Sky Punk Rock A gente tá na missão aí do Rock Autoral Do hashtag RockBH E aí a gente tá com os shows marcados aí no mês de agosto e setembro Que é a nossa minitur lá A minitur a gente tá fazendo aí de retorno aos shows Que é daquele naipe minitur E aí a gente tá com vários shows marcados Tem o Mulligans 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 Do Daniel Do Bruno também, não é? Pois é Do Bruno da banda M8 Isso, exatamente Ele tem um projeto muito bacana autoral lá também Isso E a gente tá com os shows marcados numa atriz agora dia 29 de setembro E depois veio o Mulligans no dia 14 de outubro E depois aqui no Cuponinho do Rock no dia 29 de... De agosto De agosto, exatamente Gente, contar pra vocês É 29 de agosto Mas por mim seria antes Não é? Sim Mas por força das circunstâncias Por conta de agenda também de trabalho Porque músico não consegue viver só de música Exatamente Aí marcamos pra 29 de agosto Todo mundo intimado Coloca a parte que brilha Olha aqui Olha aqui Todo rock BH Hashtag rock Rock BH Rock R.M.B.H. também Rock É uma página Não, é uma hashtag Hashtag rock Uai, eu vou marcar essa hashtag em mim aí Ué Ô Roger, obrigada demais Me dá um oi aí Não é a Rogéria não Me dá um oi no direct Vou fazer uma parceria Presta atenção gente Daqui a pouco eu vou fazer entrevista com a outra banda Com a banda que estreou também a segunda parte do É, ensaio aberto Bypass Prod aqui no Companhia do Rock Quem ainda não conhece o trabalho da banda O Leopardo Vai começar a conhecer Vai seguir Eu vou subir esse vídeo Bom galera, procura lá A hashtag Aliás, o Arroba Oleopardo BH Que vocês vão conhecer a banda A gente tá com um monte de show marcado aí É só chegar e colar Arroba Oleopardo BH Vai no YouTube também Tá, deixa eu virar aqui Isso Vai no YouTube Logo, ponto O Leopardo Assistam lá os vídeos E assistam o Debbie House Eu tô lá duas vezes É o clipe que a paz aparece Debbie House Eu não bebo, gente Eu não sei por quê Eu não sei que eu não tinha Hoje eu tenho amizade com ele Eu tenho amizade de intimidade Mas eu não sei Porque ele me seguia Você já lembra disso? Isso Tinha uma cara, gente Simpátio Isso é a cara do vídeo Grava isso pra mim Se você tá me chamando de bebê Vamos gravar Grava aí Ficou muito fome Ficou muito fome E Valerinha ainda também. Mentira, duas participações. Eu tenho duas participações no vídeo. O vídeo é muito bacana, com gente daqui, com gente de onde quer aquele lugar lá que você quer. De mais lugar, lá da Suécia. Da Suécia, muito bacana, muito bacana. Sigam, tá? Banda O Leopardo, sensacional, integrantes. Isso. E o Bruno Moreno, guitarra em vocais. E aí tem o Tula Garcia, guitarra em vocais. Que já participou também do Puffa lá em Autoral, com a banda Intoxicate. Isso, parceirazos nossos. Tem o Filipe Otacil, lá de Contagem, lá no Baixo Vocal. E o Whindersson Pigmento, na Bateria em Vocal. Que eu entrevistei com a banda. Que ele é do Disturso Boal. Eu entrevistei em 2021. Fui convidada, fui contratada, fui convidada, fui agraciada. Agraciada pelo... Gente, eu me chamo muito, eu me chamo todo, né? Ah, esqueci. Que é lá no Barreiro Rock. Não, ok, ó. Projeto. Barreiro Rock Live Festival 2021. Isso, início de 2021. Foi aí que eu conheci Marcelo do Concreto, do Loz, né? Conheci pessoalmente. É... Banda... Só banda foda, gente. Só banda foda. BH tem muita banda autoral foda. Por isso tem que levantar essa hashtag aí no Rock BH. Porque eu tô quebrando. E o Rock tá voltando pós pandemia. Exatamente. Ó, parabéns. Parabéns. Valeu demais, Paty. Gente, daqui uns dias tem o Leopardo aqui. Sigam lá, tá? Sigam o Paty Brod. Toda terça e quarta, por falar em Autoral. Entrevistas bacanas demais. Com músicos sensacionais. É... Toda quinta aqui, a partir de hoje. Em sala aberta. Duas bandas. Uma de 19h às 21h. E a outra de 21h30 às 21h. 23h30. É... Todo domingo, a partir do dia 17h. Por falar em Autoral. Bypass Brod aqui no palco do Companhia do Rock. Com duas bandas autorais. O Leopardo está agendado já. Dia 21h de agosto também, galera. Dia 21h eles estão aqui. Amanhã tem Legião 2 e tem banda Lex Rock. 9h da noite, Lex Rock. 23h30. Banda Legião 2. Quinta, sexta, sábado. Sábado tem banda Acnus. Lançamento do EP. Domingo tem banda Tribal Legacy. Cover. Triputo. Contigo. Triputo. Espero que todos vocês venham conhecer a casa. Sigam os músicos. Deem valor a bandas autorais. E bandas covers. Bandas Tributo. Deem valor ao nosso trabalho. Cultura musical é de bom, gente. Beijo, Magui. Obrigada demais. Não precisaria fazer aquele rock. Relógio. Rogê. Direct. Beijo. Obrigada demais, gente.